Agora vou explicar sobre o Quick Mask Mode, as máscaras rápidas. Abra a imagem novamente do castelo, só maximizar o grid aqui, localizar a imagem chamada selections.jpg, dê um duplo clique, abra a imagem com o Photoshop. E para entrar no modo de edição Quick Mask Mode, pressione a tecla Q ou dê um clique aqui neste botão. Entrando no modo Quick Mask Mode, você já percebe que mesmo que estavam no modo normal, as cores do background e do foreground estavam nos dois tons de azul que eu fiz no passo anterior, no exercício anterior do Color Range. Eu clico no botão do Quick Mask Mode e já muda para o preto e branco, porque trabalhar com máscaras é sempre nas escalas do branco até o preto, passando pelas escalas de cinza. Aqui é como se existisse já no layer uma máscara aqui, aquele ícone da máscara, esteja totalmente visível, totalmente pintado de branco. E aqui com o brush ou com uma ferramenta de seleção e preenchendo de cores, você pode isolar partes de uma imagem, proteger. No caso do Quick Mask Mode, quando você entra neste modo, o que você pintar com o brush ou selecionar e pintar de preto, ou com o nível de opacidade 50%, 50% cinza, 80% de cinza corresponde a 80%, ou a opacidade do brush, tanto faz, você vai proteger a determinada área. Só que você pode selecionar também para inverter a seleção a qualquer momento. Então, no caso aqui, com a ferramenta brush, eu vou selecionar este tijolinho aqui. Seleciono a ferramenta brush, clico com o botão direito, deixo um hardness aqui de 55% mais ou menos, um diâmetro de 50 pixels para esta imagem, e começo a pintar aqui. Ele começa a pintar de vermelho, é a cor que é exibida a máscara rápida. Então, eu pinto aqui, aqui, e tal, não vou fazer nada muito preciso, não. Agora, quando eu pressionar novamente a tecla Q, ou dar um clique aqui, volta aqui, a área que eu pintei está selecionada. Só que ela não é exatamente a área que eu pintei, está protegida a área que eu pintei. O restante que ficou selecionado quando eu volto para o modo normal. Aí, eu posso inverter a minha seleção quando eu quiser. É um modo rápido de criar máscaras. Eu posso voltar aqui também e criar máscaras também com seleções. Seleciono aqui a ferramenta retangular marquee, por exemplo. Pego este bloco aqui, seleciono a área, pinto de preto com o Alt Delete, no modo da máscara rápida, pintor de vermelho ali também, ó. Volto para o modo normal. As duas áreas protegidas e o resto selecionado. Então, se eu alterar aqui, por exemplo, o Ctrl L, com os levels, se eu escurecer aqui, ó, tudo será escurecido menos as duas áreas que eu protegi. O bom do máscara rápida é que tem a seleção ativa. Se eu volto aqui para o modo máscara rápida, eu posso editar quando eu quiser. Com o branco, por exemplo, eu retiro partes da seleção. Então, o que é vermelho ali está protegido. Com o brush pintando de branco, eu posso apagar de novo. Ó, apagar só essa parte aqui. Volto para cá, dou um clique aqui, eu pressiono a tecla Q, ó. Então, a máscara foi editada. É uma máscara temporária, uma máscara rápida. Agora, uma consideração. Por exemplo, essa parte do tijolo aqui. Vou retirar a seleção da máscara rápida, Ctrl D, e vou entrar de modo máscara rápida de novo, clicando aqui. Se eu for pintar aqui partes de uma imagem que eu preciso proteger, por exemplo, um tijolinho desse vermelho aqui. Se eu for pintar aqui, ó, vou pintar de preto, claro, né, que o preto esconde. É vermelho aqui também, e a máscara também é vermelha. Aí fica meio difícil aqui para que eu veja, eu tenho o visual aqui perfeito, né, aonde eu estou passando, porque também é vermelha a imagem do fundo. Então, eu posso dar um duplo clique aqui, ó, no ícone de criar a máscara, dar um duplo clique, abre a configuração do modo Quick Mask Mode. Aqui diz a seguinte, a primeira aqui, áreas mascaradas e as áreas selecionadas. Está na opção, a cor indica o quê? As áreas mascaradas, protegidas. Se eu mudo para cá, se ele se muda para o modo de seleção. Então, o que eu pintar fica realmente selecionado. É a inversão da seleção pelo que eu pintar. Então, teste dos dois modos. E aqui a cor. Aqui, como é vermelho aqui, eu vou colocar um verde aqui, ó, da máscara. Um verde, dar OK. Aqui a opacidade deste verde em cima do vermelho aqui, para que eu veja, eu dou um OK. Então, aqui vai ficar sempre vermelho, ó, o mudo para verde, aliás. Eu volto para o modo Quick Mask Mode e agora eu pinto de verde, ó. Facilitando aí, ó, agora dá para ver melhor as partes que eu preciso pintar aqui. Enxergar melhor quando o fundo é vermelho. No caso, o padrão, a máscara rápida vem como vermelho mesmo. Com a opacidade de 50%. Então, seleciono a área que eu quero. Pintar mesmo, ou com as ferramentas de seleção. Alt, delete, eu pinto com a cor do background, né, que no caso está como o preto, que vai pintar de verde, né. Meio confuso assim, mas é simples. É confuso, mas é simples. Pintou, voltou para o modo normal. Está tudo selecionado, menos a área que eu pintei. Agora, se eu tivesse colocado naquela outra opção aqui, ó, aí realmente é a área que eu selecionei. Olha só, já está invertida a máscara. Agora, o que eu transformo é o que está ali, exatamente. Retirar a seleção, Ctrl D. Aí depende da configuração que você vai utilizar. Vou deixar aqui no padrão mesmo de vermelho. Ok, já é. Esse é o modo de editar com máscara rápida. Rápido. Vamos lá.